E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a este vídeo. Hoje eu tenho essa impressora térmica Tycoon. E quero deixar uma dica boa para você, muito importante. Se você não tiver o drive dela, eu tive dificuldade de encontrar o drive para instalar, que o proprietário estava mudando ela de rede de local, né? E a rede para onde ela foi tinha um IP diferente. Então é possível fazer a atribuição de IP manual para você levar para outra rede. Então fique nesse vídeo comigo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se é conteúdo relevante para você. E vou mostrar um passo a passo para você poder instalar ela sem o drive, tá? Instalar manualmente. Então ela tem que estar já colocado em uma rede, ligado o cabo de energia, para a gente fazer todo o procedimento. Essa é uma impressora térmica, né? Ou também conhecida como impressora fiscal, de cupom, cupom não fiscal, cupom fiscal. Aqui está a etiquetinha dela, é uma TA-TP500L. E realmente eu não consegui encontrar um drive compatível para poder mudar com o próprio soft dela, de forma que eu pudesse utilizar para poder fazer a troca do IP, ou para atribuir um IP específico a ela. Por quê? Ela vai imprimir através do cabo de rede. E para fazer a atribuição de IP com o soft dela, ela consegue identificar o IP dela automaticamente, e o IP da rede, e trazer essa informação na hora de instalar. Mas nesse caso aqui, eu não tenho as informações do IP dessa impressora. Eu preciso descobrir, aqui eu preciso dele, e vou colocar lá no navegador, para que eu possa ter acesso ao soft dela, para a gente estar fazendo a atribuição do IP específico, que eu vou mostrar para você, mais no final do vídeo. E para isso é simples. Vou desligar o botão Power. Só desligar aqui. Olha como é simples para descobrir o IP da impressora. Ela lança um relatório de todas as suas configurações, tá? Basta pressionar o botão Power, juntamente com o primeiro botão aqui, ó, do painelzinho dela. Só segurar esse botãozinho, pressionou o Power, e ela vai lançar um relatório com todos os seus dados já configurados, aqui armazenado. Agora, com esse relatório em mão, eu consigo descobrir qual que é o IP que ela está utilizando. Por padrão, ela usa este IP, 192.68.1.100. E é através deste IP que a gente vai abrir o navegador e acessar ela e atribuir o IP da rede onde eu vou instalar. Mas antes disso, é preciso fazer uma mudança no IP da placa de rede do computador. Então, é só acessar aqui em propriedades, IP, e vamos apagar o que está aqui, e vamos atribuir agora o IP relativo àquele que está na lista. Porque o IP da placa de rede do computador tem que estar alinhado com o IP da impressora. Então, tem que ficar na mesma sequência do IP da impressora. Então, tem que usar 192.68.1.10, porque o final 100 está utilizando lá. Então, agora é só salvar, não precisa completar esses dados aqui, e dar OK, fechar, e já está atribuído o IP da placa de rede. Agora, aqui no navegador, eu vou estar digitando 192.168.1.100, que é o IP da impressora que eu preciso acessar o software. Está aqui, Ethernet Website System, este é o software da impressora. É aqui que eu tenho que fazer a mudança de IP, atribuindo o IP da rede onde eu vou fazer a instalação. Aqui já traz o mark-adresse dela, se precisar de modificar, só alterar e clicar aqui em modificar. O IP está aqui, é o que nós lemos lá no relatório. Vamos acrescentar aqui a mudança, que vai ficar 10, e onde estava 100 vai ficar 135. Então, vai ficar 192.68.10.35. E aqui embaixo vai ficar o getray, vai ficar 192.68.10.1, que é o get da rede onde eu vou instalar a impressora. Clicou em modificar, já está salvo, já está pronto para fazer a instalação. E eu pude comparar aqui, e para uma melhor experiência, eu tive que utilizar o Mozilla Firefox. Então, vou voltar na rede novamente, e vou em propriedades, e alterar agora os dados antigos, que eu atribuí aqui, para os dados que eu inseri na impressora, e que eu posso ter acesso a ela, e fazer as configurações. Então, agora, eu vou acessar 192.68.10.135. E agora é só acessar aqui, e vamos confirmar se realmente salvou os dados atribuídos na impressora, corretamente. Aqui eu posso confirmar todos os detalhes que eu atribuí. Está aqui o final 1.35, o get to 10, e agora ela já me emite aqui um comprovantezinho, um pequeno recorte de papel, falando do IP que eu acabei de atribuir. Então, pode confirmar aqui, IP address 92.68.10.135, IP atribuído OK, ou IP resetado. Então, é dessa forma que você faz em qualquer modelo de impressora de cupom fiscal, ou cupom no fiscal, ou impressora térmica. Só confirmando aqui, eu resolvi também gravar com o celular a tela do computador, e mostrar para você, e não é tão complicado, tão complexo assim, tá? E depois, você sabendo o IP da impressora, é só ir lá no celular de impressora do Windows, e vou mostrar os procedimentos daqui a pouco, para você instalar ela manualmente, sem precisar do Drive. Aqui, imprimiu o relatório, então aqui consta a mudança que nós atribuímos. Então, está aqui no relatório, que eu acabei de retirar, 92.18.10.135, e você pode fazer desta forma, para todas as impressoras térmicas, se você não tiver o Drive para poder fazer, né? Existe um programa, para você fazer esta atribuição, através do computador, ou do notebook. Você sabe que toda pessoa que trabalha em rede, tem que ser atribuído um IP para ela, um IP fixo, na faixa que você quer que ela trabalhe. Aqui, eu estou utilizando o Windows 11, e pode ficar, às vezes, diferente para você. É só clicar em painel, painel de controle. Aqui, clicar em hardware e sons. Adicionar dispositivos de impressora. Clica aqui, ó, dispositivos e impressora. Aqui, impressora e scanner. Clicou, adicionar dispositivo, atualizar. Adicionar manualmente. Depois de um tempo, vai carregar esse botãozinho aqui. Aqui agora, é só você informar, adicionar uma impressora, usando o IP ou o nome de host. Avançar. Aqui, você escolhe dispositivo TCIP. 192.68.10.135. Agora, leva um tempo para poder identificar sua impressora, e só seguir um passo a passo que vai aparecer, e você já consegue fazer a instalação da impressora de forma manual, de forma tranquila, tá? E o drive daquela impressora é um pós-80. Vamos lá. E aí E aí E aí Tchau.